Parabéns! Parabéns! Oi galera, tudo bom? Vindos ao meu dia! O dia mais lindo desse ano! A gente tá aqui na casa da Jaque porque meus amigos se juntaram a gente fez uma festinha pra mim um amigo lá do Brasil me mandou o bolo tô tipo muito feliz Fafá, te amo, amor morrendo de saudade de você e aí eu já tô meio alegre porque a gente tá aqui desde 1h da tarde a galera que você chegar era 6h agora deve ser umas 8h então a gente já beu um pouquinho, já comeu um pouquinho vai ser super gostoso eu não queria que passasse em branca esse ano e aí a galera topou, cada um trouxe uma coisinha e a gente tá aqui, feliz, contente e lá, pim, pom mas o aniversário não é hoje, hoje é dia 26 de agosto sábado, meu aniversário é amanhã domingo, mas como domingo é ruim pra fazer as coisas falei, vamos fazer hoje daí amanhã a gente vê o que a gente faz então amanhã, não sei, ou a gente vai passear, ou a gente vai fazer alguma coisa só nós quatro mesmo não sei, nós quatro né, Jaque e Bruno que eles são quase na extensão né é assim gente, é tudo junto, misturado é muito amor então, a gente tá aqui eu tô muito feliz, eu tô muito grata pelo fato eu vou ter me mandado o bolo não pelo bolo em si, obviamente mas porque pelo... o Jesse sabe tá lá no Brasil, lembrou de mim fiquei muito contente quem é que ganhou um bolo muito lindo o meu melhor amigo do Brasil é muito fofo gente, olha a minha mesinha ignorem a garrafa que é minha também né, claro mas olha que lindo, tá caindo toda hora isso então olhem quanto ainda tá tudo aí e aí aqui uns lanchinhos um cachorro Frederico Frederico o que que você quer Fred? me mostra Fred, mostra pra mim o que que você quer do tipo delicinha você quer esse aqui? pega Fred não pode ai, apaixonada pelo bolo, obrigada papai seu lindo e aí a Ju fez esse aqui, esse e esse todos os muito legais aqui eu acho que fez, eu fiz esse daqui de escola também ai, amei olha que fofo tá boa agora vai do nada bora força gritando zé foda ai te deram uma bola, filho pega Fredinho olha, olha olha onde você vai com isso? meus presentinhos depois eu mostro pra vocês o que eu ganhei e olha o outro, segue brincando eu acordei com um presente aqui do lado hoje tocando parabéns pra você e era uma churrasquina não acredito nossa gente, olha isso tanto que vocês falaram ai, ta faltando uma churrasqueira agora não falta mais eu ganhei uma churrasqueira melhor aqui do Bruno quero fazer churrasco churrasco bom dia flores do dia ta ficando mais velha hoje nossa, to exausta exausta, exausta exausta, exausta ta muito tempo feio hoje queria ir num rio vou fazer alguma coisa sem a hora ali mas eu acho que não vai rolar ta um solzinho mas... ta no blaaa faz parte, não é mesmo? que que é isso, filho? ele puxa o momento todo cara, vai vai Fred, pega ele gostou da rocha e aí ai ai meu Deus fala, olha tia, eu to tentando usar mas não entra na minha cabeça ai meu Deus ai meu Deus Fred e cadê? tomou uma mijada que que foi isso? filho, vem cá vem cá caiu agora vai ficar igual um pescador vai ee vai do papai atrás ai e aí que D e aí e aí o Fred eu tô na vibe também E aí O que você está fazendo, Fred? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha o pé da Jaclyn Ai ai gente, meu dia está chegando ao fim Nossa, eu nem sei como esse vlog vai ficar Porque eu não filmei muito Eu vivi, olha gente, é legal viver de vez em quando sem câmera Sabia? Às vezes eu esqueço que tem que desapegar da câmera Mas de ontem para hoje foi tão legal, tão gostoso E eu estava tão ocupada o tempo inteiro com muita gente querida por perto Que eu nem lembrei de pegar a câmera E aliás, muito curioso Porque ontem eu olhei para a minha festa E tirando a Jac e o Bruno Todo mundo é inscrito no meu canal E todo mundo é conhecido por causa do canal Tão pouco, vocês são incríveis Obrigada por todas Todas as mensagens de carinho que vocês me deixaram Eu não consegui olhar ainda tudo Porque a gente foi para casa Já que ontem assim que a gente acordou Ficou fazendo as coisas da minha festinha Os lanchinhos E ai depois, quando a gente terminou Eu fui me arrumar Juro, eu coloquei o sapato e terminei Estou pronta, a campanha tocou E ai começou a chegar a galera E fiz todo mundo ficar até meia-noite Afinal, meu aniversário é hoje, é 27 A festa foi ontem E ai, hoje eu ganhei uma churrasqueira Então, a gente fez outro anelzinho aqui em casa Acabei ficando o dia inteiro de novo entretida Tentei mexer o menos possível no celular Para dar atenção para a galera que estava aqui Filmei super pouco Mas eu espero que esse vlog tenha ficado decente E registre o quão gostoso foi esse dia Mas eu não estou aqui para finalizar o vlog Eu estou aqui para contar E que eu vou conversar com vocês já já E tipo, por que você está contando isso? Não sei, afinal né Quem está vendo esse vlog já perdeu a live Mas, fala lá, me siga no Instagram Porque eu sempre aviso lá como vai ter live Tipo, essa não foi uma live programada Mas eu acabei de ir lá fazer um story Para a galera vir aqui para o canal Porque vai ter live Vai ter live Enfim, vai ter live Mas para vocês é ia E ai, eu quero começar a live com vocês Pera ai, vou entrar Pera ai Uhuuu Olha lá gente, é assim A gente entra na live e não tem ninguém aqui Tá vendo? A gente fica se sentindo muito abandonado Ai as pessoas vão chegando aos poucos Tipo, eu acho que só agora a galera começou a ver Que eu estou ao vivo mesmo E ai aqui, para quem nunca viu Esse aqui é o menuzinho do Youtube É assim que a gente vê tudo o que vocês falam Mas tem um delay, ó Por exemplo, eu mexi a mão aqui ó Vocês vão ver o tempo vai demorar para mexer a mão ali E ai eu deixo o outro O programa que realmente faz as transmissões É o que eu deixo rodando Olha lá, só agora eu mexi a mão E ai eu deixo esse programa aqui Que é o que eu realmente Sei o que está acontecendo Então vamos ver se alguém aparece Olá, vocês estão... Gente, eu estou vlogando No comecinho da live Agora eu vou parar e vou conversar Eu estou aqui respondendo os comentários de vocês E o Alexandre Reis falou Que a máscara que era famosa de usar Aquele negócio da peste lá da feira Era essas aqui Gente, olha isso Sério, eu teria morrido de medo Olha isso Disse no demônio todinho Cruz credo Olha essa coisa aqui Gente, sério Eu acho que eu teria me mijado de medo Eu não sei lidar Enquanto isso, né No gostei do castelo A pessoa está aqui dormindo Eu acordei, mamãe Eu acordei Amor, fala aí pro Wagner Se você já aperfeiçoou a arte De acender uma churrasqueira No nosso primeiro churrasco aqui Deu certo, hein Se ela ficar falando aí Que isso Ficou mal bom churrasco Você está convidando a alguém Comer o nosso churrasco aqui Já que você fica me zoando Eita Wagner Agora o negócio foi sério, hein Vamos ver Se você ficou na hora Essa churrasca era legalzinha Deixa eu mostrar pra vocês Meus lindos presentes do aniversário Primeiro essa caixa de chocolate Meu Deus Quando que eu vou ter coragem de comer isso? Que tão bonito Olha isso Deixa eu tirar bastante da luz Não ajuda Olha que coisa mais linda Dá uma dó de comer? Gente, eu estou com muita dor de comer isso Nem precisa se oferecer nos comentários Que minha festa inteira Já se ofereceu Pra comer eles por mim Mas eu só estou com dó Vou comer Esse daqui Eu ganhei da Elisa Aí ganhei essa graça De copo Com uma vizinha Dream big E junto ganhei Essa Como que é? Esqueci o nome disso aqui Como que é o nome disso? Bandeja Nossa, tá bem, hein, querida Quem já não sabe o nome de bandeja Essas eu ganhei da minha amiga Ana Que fez o projeto aqui da minha casa Olha que lindo Ela arrasa, né? Muito bom gosto Quando eu vejo essa caixa aqui Eu já tenho certeza que eu vou gostar, né? Porque, meu Deus do céu O que seria possível não gostar dessa loja? Ops Quase quebrou o presente, né, linda? Cuidado Olha isso Olha isso Que coisa mais linda do mundo Fala Olha Ai, que lindo Olha isso Que bom gosto Não é lindo, gente? Essa loja é um pecado, assim As coisas deles são extremamente bonitas Vamos ver se eu mostrar aqui Essa é a estampa da caneca Lindo, né? Isso veio da Marta Muito obrigada, Marta Linda Eu amei Deixa eu deixar separado aqui Deitado Pra não quebrar o negócio Essa daqui é outra sacola Que quando eu vejo eu falo Meu Deus do céu Vou amar Olha a caixa Não, olha esse aqui também, né? Esse da caneca Olha a caixinha linda Que veio uma caixa dentro da outra Ela até brincou comigo Que no final ia ser uma caixa, uma caixa, uma caixa Um post-it escrito parabéns Olha essa caixa Essa daqui é da loja do Gato Preto Eu sou simplesmente apaixonada por essa loja Olha essa caixinha, que coisa mais linda É de uma linha que eles tem Inspirada em Lisboa Difícil de abrir, querida Olha que graça Essa aqui Olha Olha esse bonitinho Né? Coisa mais fofa E aí Isso daqui é uma caneca Com um richô Ai Gente, olha Pelo amor de Deus Me perdoem Eu juro que eu não vou quebrar Aí você deixa assim ó Pra manter o seu Chocolate quente Café Ou seja lá o que você quiser Quentinho E ó o gatinho aqui ó Sempre tem um gatinho Nas coisas deles Quer ver? Na caixinha aqui também tem um gatinho Aí ó Um gatinho aqui E na caixa também tem um gatinho Cadê? Aqui ó Um gatinho Essa loja é incrível, incrível, incrível Esse daqui eu ganhei da linha do Bruno Obrigada casal Eu amei muito Ganhei também da The Body Shop Esse conjuntinho aqui ó De creme Creme pra mão E shower gel É... A Jack falou que ela usa essa linha maravilhosa Esse daqui eu ganhei do Daniel e da Lua Casal também amei Amarelo é minha cor favorita Super vou usar A Jack falou que esse creme aqui É incrível, incrível, incrível Eu vivo toda ressecada de pele Então com certeza eu vou usar Muito obrigada E da Mari eu ganhei essa camisola Happy Beard Que coisa mais fofa Olha que graça Muito obrigada Mari e Fernando Olha que lindo Eles tão grávidos Quando ela ativar o neném Eu vou explorar ela Pra fazer um vídeo pra vocês tá? Que eu não tenho essa experiência Mas ela vai ter E do meu maridinho Eu ganhei a Doty Gusto Eu tava namorando ela há tanto tempo Olha como a gente sabe Quando a gente tá velho né? Quando a gente começa a ganhar presente de casa E amar Eu amei sempre Eu já tinha achado uma Doty Gusto no Brasil Eu tinha até uma versão mais chique que essa Era uma redonda assim e tal Ela era toda diferentona Mas eu sempre fui completamente apaixonada por essa aqui Que parece um robozinho E aí veio já com uma lata Com vários cafés E aqui também veio vários Gente, sério Muito bom isso aqui Outra coisa Nestlé, me explica Por que raios isso não existe desde a primeira versão? Porque a que eu tinha Eu comprei no ano que eles dançaram a Doty Gusto E a gente tinha que ficar no achômetro A gente falava que era 100ml de água A gente tinha que ficar olhando assim Ah, eu acho que deu 100ml Volta o negocinho, sabe? Esse aqui não Você seleciona aqui Liga E ele já desce o tanto certinho Maravilhoso, né? E por último, mas não menos importante A minha linda churrasquinha Que já está limpinha, lavada Tava ali pra secar um pouco Porque a gente lavou as madeiras, tudo Eu amei Essa daqui eu ganhei da Jack do Bruno E a cafeteira eu ganhei do Fefe Não sei se eu já falei isso Enfim, eu amei, amei, amei Tanto já meio que já fizemos três churrascos Três não, né? Fizemos o almoço e janta do domingo E ontem a gente fez almoço nela também E é isso, aquela cara de louca Que eu me despeço de vocês Gostaram dos meus recebidos? Adorei fazer recebidos Mandem coisas pra mim Brincadeira Mas estou pensando seriamente em abrir uma caixa postal Que alguns de vocês já me pediram E assim que der Que eu tiver tempo Eu vou abrir uma caixa postal E vamos ver Se ela vai ficar lá mofando Se eu recebo alguma coisa Viu, Marcos? Também Quiserem mandar? Olha nós Então, vocês desculpem essa cara Que olha a cara da realidade, né? Vocês viram tudo arrumadinho na minha festa E agora eu estou nesse caos Mas é isso, esse foi meu 27º aniversário Eu fiquei muito feliz com o carinho de todo mundo Não só pelos presentes, mas sim pelas mensagens E a presença de todo mundo A live durou duas horas Foi tipo uma live Acho que foi a maior live que eu já fiz no canal Foi super legal Eu estava sozinha, né? Geralmente o Felipe está comigo Dessa vez eu estava sozinha E mesmo assim foi muito divertido Então muito, muito obrigada Por vocês sempre estarem aí do outro lado me assistindo E é isso Me segue nas redes sociais Que vão aparecer aqui Se inscreve aqui no canal Eu sempre vou... Agora eu vou colocar um conteúdo Pra vocês assistirem aqui do lado Esse é tão youtuber grande, né? Assistam esses vídeos aqui, ó Que vocês vão gostar E até o próximo vídeo Tchau